Todo cristão verdadeiro que ama o Senhor Jesus Cristo e ama a sua igreja, deseja ser cheio do Espírito Santo e ver a sua igreja também cheia do Espírito Santo. Então você deve observar o que está escrito em Atos capítulo 2, versículos 42 e 47. O versículo 42 diz o seguinte, E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. Nós temos aqui as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. A primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é o ensino bíblico aplicado à vida. A palavra de Deus, a Bíblia, sendo levada a sério, sendo lida e praticada diariamente. A segunda marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a comunhão e o serviço em amor. Ou seja, crescendo na comunhão com Deus e crescendo na comunhão com os irmãos, exercitando o perdão, exercitando uma vida de serviço, onde os dons são uma parte fundamental no crescimento da igreja, servindo uns aos outros em amor. E a terceira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a adoração viva. A adoração 24 horas. Não apenas dentro das paredes do templo, mas a vida como um culto ateus. E a quarta marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a evangelização ousada e contínua. Não medrosa e de vez em quando, mas uma evangelização aonde é contínua, ou seja, é perseverante e é ousada, é corajosa. Porque Deus não nos deu o Espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. De amor ao próximo, como a nós mesmos. Para você memorizar essas quatro marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, guarde essas quatro palavras, essas quatro letras. E-K-E. Primeira letra, ensino. Segundo, o C de comunhão. E o A de adoração. E o último E de evangelização. Essas são as marcas de uma igreja, de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ore por isso todos os dias. E peça a Deus que você e que a igreja onde você participa sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E o que Deus te abençoe.